Olá internet, essas são as rapidinhas de hoje. Esse artista francês fez um barco de pedras flutuantes. Este mergulhador encontrou esta foca que só queria um abraço. Isto é um pouco assustador. Esse leão marinho não tirava o olho desse cachorro. Este cara usa uma moto de neve no lago. Este gato entrou neste estádio e ficou preso na varanda desse camarote. Alguns fãs abriram uma bandeira americana e pegaram o gato. O gato foi salvo e incrivelmente não se machucou. Este carro teve que ir para o mecânico pois o porta-malas estava fechando um pouco rápido. E aí E aí E aí E aí E aí Por enquanto é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem um joinha e inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo.